de maneira geral, próximo ao parto, numa avaliação que a gente pode fazer na condição externa do animal, a gente percebe eventualmente essas mudanças que vão basicamente sinalizar de que o animal deva estar entrando no processo do parto. Então, por exemplo, a gente vai observar a vulva de maneira geral e a própria vagina, mas como um órgão mais interno, nessa inspeção externa a gente muitas vezes não consegue visualizar. Mas a vulva como um todo, ela mais edemaciada e vascularizada, um efeito que determina então uma particularidade de que o processo do parto pode estar se instalando. Os ligamentos pélvicos, como até mencionei, principalmente sobre a ação da relaxina, de certa maneira favorecendo esse relaxamento dos ligamentos pélvicos, no aumento do estrógeno também, que de certa maneira está presente, a liberação da relaxina, fazendo com que haja essa situação de relaxamento dos ligamentos pélvicos. Então, até popularmente, na área rural, a gente normalmente coloca como se a vaca estivesse escorrendo, então dá uma impressão da garupa literalmente ceder na sua formação óssea, principalmente na área do uísque e do hílio, então dá uma impressão de um escorrimento, entre aspas, da garupa, basicamente em função desse relaxamento pélvico que existe na região. E a CERVICS, obviamente, caso a gente faça uma avaliação mais minuciosa, a gente percebe que antes do parto, durante a gestação, inclusive já foi comentado isso, existe um tampão mucoso que basicamente protege a entrada de agentes patógenos durante a gestação. E o que a gente vai estar percebendo nesse processo do início do parto, essa dissolvição, vai dissolver esse tampão mucoso, que é mais viscoso, mais denso, e basicamente ele acaba sendo eliminado, e muitas vezes a gente até percebe essa eliminação saindo ali para fora da vulva, obviamente um corrimento um pouquinho mais escuro em formas de filamentos, um aspecto mais viscoso, e eventualmente a gente pode vir a perceber esse processo de dissolução desse tampão mucoso. O útero, logicamente, é um aumento de volume presente na estrutura uterina, e até então o miométrio quiescente em repouso, de maneira geral, determina esse processo como um todo da gestação, ainda mais nessa fase final. Então, a partir do momento que o processo do parto vai se instalando, então, obviamente, até que haja a expulsão do feto e da placenta como um todo, essas contratilidades acabam sendo retomadas de uma maneira mais significativa. E o ovário, obviamente, é a presença do corpo lútero. A gente está falando de uma fase necessária de progesterona ao longo da gestação. Obviamente, apesar da ação da próstata glandina no momento do parto, fazendo com que haja a regressão do corpo lútero, a estrutura em si do CL, do corpo lútero, vai estar presente, por exemplo, numa avaliação que a gente faça por palpação ou por ultrassom, o corpo lútero ali presente, mas, obviamente, já nessa fase de regressão, a luteólise já acontecendo, favorecendo, então, esse processo do parto ali instalado. Então, enfim, essas modificações, obviamente, são possíveis de serem identificadas como determinantes no início do processo do parto, das etapas do parto, que a gente vai discutir agora. Então, entendendo essas etapas que vão determinar o processo mecânico em si do parto que vai acontecer numa vaca, a gente pode dividir o parto basicamente em três etapas, três grandes etapas. A primeira etapa, basicamente, determina o início das contrações miometriais. Então, até então, o útero estava, o miometro estava quiescente, estava em repouso, então, com o início do parto, vai iniciar esse aumento aí das contrações do miometro como um todo, determinando, inclusive, a dilatação da cérfix e esse desbloqueio da ação da progesterona, essa remoção da ação da progesterona, naquele efeito que a gente discutiu de conversão de progesterona em estrógeno. Então, isso aí representa a primeira etapa, início de contrações do miometro. A segunda etapa, basicamente, envolve o processo de expulsão do feto. Então, basicamente, é o evento que, de fato, vai determinar, sobre a ação das contratilidades miometriais, o processo de expulsão do feto. Obviamente, do bezerro já ali formado, ele vai ser expulso na etapa 2. E, por fim, a etapa 3, que vai resultar na expulsão dessas membranas extraembrionárias, dessas membranas fetais, que vão compor toda a placenta fetal como um todo, onde, depois desse processo 2, da expulsão do feto, é finalizado, então, o parto, no seu evento pleno, nessa etapa 3, com a expulsão dessas membranas fetais, finalizando, então, a determinação do processo do parto como um todo. Então, assim, característica dessas três fases, em diferentes espécies, a gente pode ir contra, de fato, mudanças, né, do que diz respeito à duração de cada uma dessas fases, por assim dizer. Então, existe diferença entre espécies nesse processo que vai acontecer no parto, e acaba sendo interessante a gente ter esse discernimento para, de fato, entender até que ponto pode estar se instalando um processo de alteração que, eventualmente, está demorando a expulsão do feto na etapa 2, a expulsão dos anexos placentários na etapa 3. Então, eventualmente, numa demora mais fora do normal, por assim dizer, eventualmente pode estar se instalando um processo patológico, e cabe a intervenção do veterinário para saber, de fato, avaliar essa situação. Então, entendendo o nosso estudo aqui com a fêmea bovina, a vaca, nessa fase 1, né, de, obviamente, dilatação da cervix e o aumento das contratilidades miometriais, representa algo em torno aí de 2 a 6 horas, mais ou menos, nesse processo inicial de dilatação da cervix e contratilidade uterina, do miometrio. A fase 2, que basicamente representa uma fase que acaba sendo mais fácil de visualizar, porque, obviamente, o feto está sendo projetado para fora da vulva e inicia esse processo da expulsão, né, do feto como um todo, representando esse processo 2. Essa fase 2, na vaca, representa algo em torno de 30 a 60 minutos. Pessoal, eu estou colocando aqui, obviamente, médias de duração, é um bom senso, né, no que diz respeito a esse período de duração, né, obviamente, pode vir a acontecer mais rápido, ou um pouco mais do que uma hora de duração, mas, normalmente, num prazo aí de máximo uma hora, vai existir esse processo da fase 2, de expulsão do feto como um todo. E a fase 3, que vai determinar o final da etapa do parto, do processo do parto como um todo, a expulsão aí da placenta, né, normalmente na vaca, acontece no período de 6 a 12 horas. Um ponto importante para ressaltar, é que esse processo acaba representando um pouco mais de tempo, né, em particular na vaca, uma vez que os anexos, até então, a placenta se encontra aderida, né, na parte materna, né, do endométrio, que a gente viu essa relação da carúncula com o cotilédone, e naturalmente vai existir esse processo de desintegração, de ruptura, né, do placentoma, fazendo com que, naturalmente, a placenta fetal como um todo seja removida nessa fase 3. A própria ação da gravidade, uma vez que o feto é expulso na fase 2, obviamente, a parte da placenta vai sendo eliminada, e aquela placenta que fica pendulosa, né, depois que o feto, literalmente, cair no chão, essa placenta, o efeito da gravidade vai fazendo que o volume que está dentro do útero acaba sendo removido também pelo próprio peso e a gravidade, fazendo com que haja essa expulsão, normalmente, de 6 a 12 horas. Mas, assim, eventualmente, ah, não, tem 15, 18 horas que a placenta ainda não foi expulsa. É um quadro de retenção de placenta? Isso aí, mais uma vez falando, é questão de um bom senso. A partir do momento que extrapolou 12 horas, não quer dizer que o animal esteja no processo de retenção de placenta. A partir do momento que alterações fisiológicas venham a acontecer no animal, principalmente associado a uma hipertermia, diminuição do apetite, alterações clínicas como um todo, obviamente, dentro de um período superior a 12 horas, e o animal tendo essas manifestações clínicas como um todo, suspeita de um quadro de retenção de placenta, obviamente, é plausível. Mas, no entanto, o técnico, o veterinário como um todo, ainda aceita um período próximo a 24 horas para, de fato, avaliar se a placenta foi toda expulsa como um todo e, logicamente, avaliando clinicamente o animal frente ao processo do parto finalizado. Então, sempre recomenda-se, depois do parto, avaliar clinicamente o animal, a vaca no caso, para saber se ela encontra em perfeitas condições nesse aspecto. Mas, partindo do pressuposto, que normalmente até 12 horas essa placenta normalmente costuma ser expulsa, finalizando a fase 3 de expulsão do feto. Então, algumas sequências aí de imagens para a gente entender, então, o animal iniciando o processo do parto, a gente percebe, de certa maneira, o animal um pouco incomodado, então, o rabo, a cauda, ela fica, inicia-se um pouco de um levantamento dessa cauda na sua inserção na garupa, então, existe essa, normalmente, uma cauda em bandeira, ela fica mais lateralizada, um pouco mais aumentada, e a vulva bem edemaciada. Então, uma característica bem particular do início do processo do parto. E aí, sim, pode iniciar esse, a gente observa essa ação de contratilidade, então, o animal começa a ter essas contratilidades, obviamente, mais internas, mas a própria ação de contratilidade abdominal se faz presente, né, para ajudar nesse processo de expulsão da etapa 2. Muitas vezes, aquilo que eu comentei com vocês, a gente pode perceber essa dissolução, né, daquele muco mais viscoso, desfazendo aquele tampão cervical que até então estava presente. Aqui, ó, como exemplificado, né, um muco um pouco mais escuro, bem mais viscoso, característico dessa dissolvição desse tampão cervical. E o animal, em si, começa aquele processo 2, então, de expulsão do feto. O animal pode parir deitado, não quer dizer que tem uma alteração, essa aparição acontecendo da vaca deitada, não tem problema nenhum, tem vacas, a maioria das vacas costuma, inclusive, ter a aparição em estação, né, elas em pé, elas fazem o processo de aparição. Mas, eventualmente, o animal também pode deitar, para, inclusive, se sentir mais confortável, para determinar esses efeitos de contratilidade. Mais uma foto desse muco, né, sendo eliminado desse tampão cervical. E aí, sim, o processo 2, né, de início de expulsão do feto. Obviamente, existe a ruptura do que a gente discutiu das membranas que vão compor o alantocórion e o amnion, que são, obviamente, cavidades repletas de líquido, onde o feto fica localizado internamente ali, se desenvolvendo dentro do útero. Então, existe a ruptura, né, dessa bolsa, tanto do alantocórion quanto do amnion, tá, extravasamento de líquido, né, que compõe essas duas grandes bolsas, onde o feto vai estar lá dentro. E esse próprio líquido, né, facilita, inclusive, o processo de lubrificação. Assim como a própria secreção que se faz presente, né, de um muco ali na vagina e na Céfix, em particular, esse próprio líquido da ruptura da bolsa amniótica e do alantocórion também facilita. O processo de expulsão do feto. Então, reforçando, né, os membros anteriores vão se direcionar, né, na saída, juntamente com a cabeça, determinando, então, o processo da fase 2 de expulsão do feto. Né, então, basicamente, aqui, o feto já, o bezerro já nascido, aqui na fonte, ele já foi retirado. Então, só para reforçar o processo 3 de expulsão da placenta como um todo, né, então, realmente, um volume muito grande de placenta que vai ser eliminado naturalmente naquele prazo aí, em torno de 6 a 12 horas, se fazendo presente, determinando esse processo 3, né, de expulsão desses anexos placentários. Aí, obviamente, a mãe, né, como protetora da sua cria, tende a limpar, né, o bezerro, né, o seu produto depois de nascido. Isso aí remete-se a pesquisas relacionadas ao comportamento animal, no processo de seleção natural, que, basicamente, é como se fosse um processo de proteção para eliminação dos restos placentários, principalmente sangue aderido, né, à placenta, que, obviamente, ela é toda vascularizada, o animal, muitas vezes, pode ter um pouco de coágulos ali vindo da placenta e como uma ação protetora para evitar, obviamente, em condições naturais de seleção natural, o acesso de predadores, né, que, eventualmente, poderiam atacar o seu produto. Então, num processo evolutivo, é uma característica que se faz presente, né, na fêmea mamífera, de maneira geral, a limpeza do seu produto após o nascimento, em particular, retirando, né, essa sujidade, né, vinda aí da placenta, deixando o animal, o seu produto limpo, né, através dessas lambeduras que ela costuma fazer. Então, aqui, ó, a ilustração é o animal parino deitado, então, obviamente, essa eliminação do feto, né, no, no, na etapa 2 e, obviamente, posteriormente a isso, a eliminação da placenta, né, como vocês estão observando, aqui, determinando essa etapa 3. O que eu mencionei, que muitas vezes a placenta, ela fica nesse, nesse aspecto penduloso, e aquilo que eu comentei, a contratilidade uterina se fazendo presente de uma maneira bem exacerbada, aqui, nesse momento, para eliminar esse resto de, da placenta, até então, presente ainda no útero. Então, a própria ação da gravidade, ela pendulosa aqui, faz com que, naturalmente, pelo peso, a placenta termine de ser eliminada, finalizando a etapa 3, de expulsão dos anexos placentários. Aqui, ó, só exemplificando, e, lógica, rapidamente o animal, o bezerro, se levanta, né, para iniciar o processo de amamentação, uma etapa muito importante, principalmente nessas primeiras 6, 12 horas, para a amamentação do colosso, para ele adquirir as imunoglobulinas que vão ser passadas, né, através do processo de ingestão do colosso. Vou passar agora para vocês um vídeo que a gente pôde fazer na fazenda, onde tivemos a oportunidade de acompanhar um processo do parto, onde, basicamente, eu vou mostrar uma etapa 2, né, que é o processo de expulsão do feto. A etapa 1 é um processo de contratilidade, então, é relativamente tranquilo de entender esse desconforto do animal, fazendo com que haja esse aumento da contratilidade, tanto abdominal e, obviamente, interna do miométrio, mas eu vou passar aqui na etapa 2, já mostrando esse processo de expulsão do feto e finalizando na etapa 3, né, com a expulsão completa ali sendo feita, o animal, a vaca, lambendo o seu produto e, obviamente, o processo de expulsão dos anexos placentários estando presente. Então, esse vídeo a gente pôde fazer na fazenda mostrando a ação do processo do parto desse animal. Então, essa é a etapa 2 já, a contratilidade já se fazendo presente, a dilatação da céfix e o bezerro, o feto, se projetando para fora da cavidade abdominal, do animal como um todo. Então, vocês estão percebendo a contratilidade da vaca, o próprio bezerro auxiliando com os movimentos da sua saída pelo canal do parto. Vocês estão percebendo que ele já entra num quadro de hipóxia, então, isso aí existe uma deficiência da oxigenação do animal e esse desconforto faz com que o animal cada vez mais o próprio bezerro auxilie nesse desconforto que ele se encontra nessa sua retirada do canal do parto. Então, normalmente, essa hipóxia se faz presente e pelo desconforto do animal ele força a sua própria retirada durante o processo de parto. Então, isso aí acaba representando essa etapa 2 da expulsão do feto no momento do parto. Então, na sequência após a etapa 2 a gente vai observar a etapa 3 onde basicamente reflete a expulsão da placenta mas aqui mostrando a vaca lambendo a sua cria então, obviamente, restos placentários aderidos à cria então, naturalmente ela vai lambendo a sua cria e a placenta ali sendo expulsa as contratilidades miometriais também estando presentes determinando esse processo de expulsão dos anexos placentários. Então, representando nesse vídeo a etapa 2 e a etapa 3 onde entendendo a duração fisiológica lembrando da importância da vaca dentro de uma normalidade de expulsão do feto e da placenta cabe o técnico o veterinário os funcionários da fazenda apenas observar e obviamente caso essa uma eventual alteração possa se fazer presente um sofrimento fetal maior numa duração maior principalmente na etapa 2 o animal tem dificuldade de eventualmente ser expulso o bezerro no caso a intervenção humana obviamente se faz necessário com a ajuda para que haja então a determinação da finalização da etapa 2 e a etapa 3 a expulsão da placenta como a gente discutiu tentando lembrar a associação de eventuais alterações clínicas em período superior a 12 20 horas e aí de fato se faz necessário o tratamento possível avaliado nesse quadro de eventual retenção de placenta que pode se fazer presente bom sobre essas eventuais alterações do processo do parto é importante salientar que é um desafio grande dentro das fazendas a gente conseguir trabalhar dentro de uma condição normal para que o parto aconteça mas naturalmente pode existir naturalmente não na verdade existem situações e que pode se fazer a presença de quadros de distocia que basicamente reflete-se o problema instalado no processo do parto a dificuldade do parto refere-se ao efeito da distocia então basicamente são problemas ligados na fase 2 da etapa 2 de expulsão do feto normalmente pode ser associado a um tamanho excessivo onde normalmente a causa principal esse tamanho excessivo de eventualmente algumas vacas desenvolverem ao longo da gestação um feto de tamanho maior então esse tamanho excessivo muitas vezes favorece esse aparecimento da distocia de problemas do parto por isso que é importante a determinação no acasalamento dirigido ou seja entender a estrutura da vaca que vai ser coberta ou inseminada ou coberta por um touro em monta natural e entender essa relação de tamanho do animal tamanho da mãe tamanho da vaca com o touro que vai ser utilizado ou com o sêmen que vai ser utilizado na inseminação porque existe naturalmente touros que fazem e favorecem o nascimento o desenvolvimento maior de um bezerro intrauterinamente falando dentro de uma situação de desenvolvimento gestacional por isso que ele tem que ser direcionado a uma vaca que vai ser acasalado que tenha obviamente uma condição de desenvolver e levar a termo essa gestação numa condição natural para que se evite o problema de distocia então por isso que esse acasalamento dirigido que a gente costuma falar é muito importante para saber a condição da vaca para de fato se evitar esse problema de distocia e as vacas primíparas então as nuvilhas primíparas que são aqueles animais que estão tendo o primeiro parto a princípio são lembrando que são nuvilhas ainda em crescimento obviamente tendem a ter uma estrutura uterina um pouco menor então os próprios ligamentos pélvicos o canal do pé do parto estruturalmente um pouco menor então a chance de vir acontecer problemas de distocia acaba sendo proporcionalmente maior nas primíparas do que nas multíparas que são vacas mais experientes por assim dizer que tiveram mais partos que obviamente fica mais fácil a expulsão do feto como um todo então basicamente o processo da distocia refere-se a eventuais problemas de rotação do feto como a gente comentou para que haja inclusive a manifestação do reflexo de Ferguson é importante esse direcionamento fazendo com que os membros anteriores os dois membros anteriores junto com a cabeça se direcionem ao canal do parto para de fato iniciar a dilatação como um todo da cervix e a expulsão do feto nessa etapa final nessa etapa 2 de expulsão do feto e basicamente existem relatos na literatura mostrando que algo em torno de 5% dos partos em bovinos estão atrelados a problemas de parto a problemas de distocia muitas vezes determinados exatamente pelo tamanho excessivo e o mal posicionamento desse feto nessa etapa final do parto em si então alguns exemplos aqui de posicionamento incorreto então a gente pode perceber apenas um membro anterior se projetando o outro membro anterior voltado para trás os dois membros anteriores voltados para trás um membro colocado posicionado na nuca do animal a cabeça voltada para baixo a cabeça invertida para trás o animal de ponta cabeça então situações ele completamente invertido dentro do útero posicionamento dos quatro membros na saída do canal vaginal do canal do parto então são situações que acaba refletindo possibilidade da instalação de distocia de problemas de parto onde se faz necessário então ação do veterinário determinando a manobra ou melhor manobras obstétricas que obviamente através de uma manipulação via vaginal a gente tem que lembrar que a CERFICS vai estar bem dilatada então obviamente com a sepsia uso de luvas a gente consegue fazer um acesso via vaginal chegando até a região onde o animal está se projetando na entrada da CERFICS e tentar ajustar esse posicionamento corrigindo então o posicionamento do feto deixando naquela posição adequada para que haja a sua expulsão de uma maneira normal e obviamente a ajuda da tração numa condição adequada de tracionamento feito pelo humano acaba ajudando esse processo de expulsão então são manobras chamadas de manobras obstétricas onde pode ser utilizada no intuito de facilitar essa expulsão do feto último caso cesariana então a partir do momento que temos acesso ao canal cervical ao canal do parto e conseguimos direcionar e ajustar ajudando nessa rotação do feto posicionando ele corretamente o trabalho da cesariana não se faz necessário o uso da cirurgia de cesariana no caso não vai se fazer necessário a partir do momento que essa expulsão seja facilitada por essas intervenções mas obviamente dependendo do quadro instalado da distocia o processo de sofrimento fetal cada vez mais agudo obviamente a intervenção cirúrgica se faz necessária a cesariana sendo feita ok e basicamente também parto gemelar é interessante dizer que reflete também eventuais problemas que podem acometer quadros de distocia então lembrando dois fetos em desenvolvimento um espaço cada vez mais limitado a chance de falha de posicionamento pode se fazer presente e a chance também de quadros de distocia se instalar em partos gemelares com a gestação de gêmeos aí no caso então assim resumidamente esses eventos endócrinos essas alterações que vão estar presentes em todo esse processo do parto instalado a gente entende então aqui nesse quadro resumidamente essa importância da atuação da liberação do hormônio adrenocorticotrófico partindo do pressuposto que o eixo hipotalâmico forfisário adrenal do feto esteja amadurecido então essa região desse eixo faz com que haja essa sinalização da liberação do ACTH fazendo com que então a própria adrenal estimule a liberação de cortisol favorecendo aquela cascata de eventos endócrinos convertendo progesterona em estrógeno lembrando que o estrógeno associado ao cortisol estimula de certa maneira a produção de próstata glandina favorecendo juntamente com a relaxina e a própria próstata glandina um relaxamento cervical então essa atuação desses hormônios estrógeno próstata glandina favorecendo esse processo de contratilidade miometrial relaxamento dos ligamentos pélvicos facilitando o processo de expulsão do parto então próstata glandina induz contração miometrial aumentando essa pressão intrauterina e conforme a cérvix se dilata para a passagem do feto libera-se então ocitocina naquele reflexo de Ferguson que a gente discutiu nessa ação da atuação da liberação da ocitocina na neurohipófise chegando na região cervical facilitando o canal de passagem do feto me desculpa médico veterinário mas para continuar assistindo esse vídeo você vai ter que acessar a plataforma vet profissional clique agora no link na descrição desse vídeo tchau 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 tchau